Acabamos com a fome em 2012. A ONU reconheceu. A ONU reconheceu que não tinha mais fome. Então é o seguinte, é porque as pessoas não têm compromisso. Não é porque falta comida, falta dinheiro para as pessoas comprarem. Falta dinheiro. Se você der um pouquinho de dinheiro, as pessoas vão comprar. Agora, quando nós criamos o Bolsa Família, o que a elite brasileira falava? Ah, o Lula está criando vagabundo. O Lula está criando o exército de desempregado. Essas pessoas não querem mais trabalhar. Ah, essas pessoas só querem agora fazer filho para poder ganhar mais. Sabe o que acontece? É a falta de crença no povo pobre. É a falta de respeito às pessoas pobres. Porque todo mundo acha que pobre é imbecil, é ignorante. E está cheio de gente que acha que o cara é pobre porque ele quer. Ah, o cara é pobre, o Igão é pobre porque ele quer não. O Igão é pobre porque ele não pode ser melhor. Porque se ele pudesse, ele ganhava mais. Se ele pudesse, ele fazia muitas mais coisas. Porque o ser humano, ele quer ascender na vida social. Ele quer crescer. Ele quer evoluir. Sabe, ninguém quer comprar um carro velho, quer comprar um carro novo. Não é isso? E bom. E bom. E bom. Sabe? A gente não quer ir numa praia poluída, quer numa melhor. Só que as melhores vezes não chega para nós. Então, o que acontece? O cara que for entrar na política, ele tem que pensar isso. Ele tem que pensar um partido que tem um programa. O partido tem que ter um programa. O partido tem que ter, sabe, uma carta de princípio, uma carta de compromisso com a sociedade. Para que eu quero um partido político? Para que eu quero um partido político? Sabe? Então, se você não tem essas coisas, fica muito difícil. Mas eu não acho que o povo está totalmente errado quando ele tem raiva da política. É porque ele não tem informação. Então, se você não tem essa coisa, eu não tenho nada.